Que me perdô Que eu insisto nesse tema Que eu não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa Que não seja amor Que o quadradismo dos meus versos Vaja em contra os intelectos Que não usam coração com expressão Você abusou Tirou o patinho de mim Abusou Tirou o patinho de mim Abusou Tirou o patinho de mim Abusou Mas não faz mal É tão normal ter desamor E tão cafona e sofridor Que eu já não sei Se o cafonício me disse o meu amor O quadradismo dos meus versos Vaja em contra os intelectos E não uso coração com expressão Você abusou Tirou o patinho de mim 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 Que me perdão Que eu insisto nesse tema Abusou Que não sei fazer Poema ou canção Que faz de outra coisa Que não seja amor Que o quadradismo dos meus versos Vaja em contra os intelectos E não usa o coração Com expressão Você Abusou Tirou o patinho de mim Abusou Tirou o patinho de mim Abusou Tirou o patinho de mim Abusou Você Abusou